O Parque Municipal Américo Renê Gianetti, em BH, comemora mais um aniversário hoje. O patrimônio ambiental mais antigo da cidade é um pouquinho mais velho do que a capital e continua bonito, charmoso e atraente aos 117 anos. Ele está no meio da cidade e acabou de completar 117 anos, mas nem parece. É que a vida aqui costuma se renovar. Entre os 182 mil metros quadrados, quase 900 espécies de plantas, cerca de 60 tipos diferentes de animais e milhares de visitantes. Acredito que aqui fica como uma parte, um quintal das crianças, né? Para elas poderem correr, se divertir, cansar, andar de pé no chão. O que você brincou? Eu brinquei os brinquedos. Mas há quem procure o lugar para tirar um cochilo, remar em família. Namorar e ainda manter a saúde em dia. Eu faço caminhada aqui diariamente, eu boro perto. A cultura também é atração por aqui. Seja no Teatro Francisco Nunes, que foi reformado recentemente, ou em eventos no meio do parque. Quem não vem ao parque, está perdendo. E quem vem, quando vem e assiste pela primeira vez, ele fica impressionado com a beleza. Nós podemos constatar isso com os visitantes da Copa do Mundo, que ficaram encantados com a beleza da vegetação do parque municipal. O parque, criado no final do século XIX em estilo romântico inglês, ainda mantém muitas coisas da arquitetura original, como o coreto. Mas quem frequenta o local, logo percebe que as construções mais belas daqui não foram projetadas pelo homem, e sim, erguidas pela natureza. Para seu Nilo, que trabalha há 30 anos no parque e está prestes a se aposentar, fica difícil de pensar em deixar o local. Estou vendo a cidade aí de ficar mais um pouquinho, para poder aproveitar um pouco da natureza que eu aproveito aqui. Uma programação especial foi preparada para comemorar o aniversário do parque. Confira no nosso site alterosa.com.br barra J2.